Quero mostrar uma curiosidade para vocês, algo significativo. Vocês estão vendo essas cinco vacas aqui atrás? Vocês lembram que a lei dizia que para você poder consagrar o templo, você precisava de água pura de uma fonte e das cinzas de uma novilha vermelha, sem nenhum pelo branco, sem nenhum defeito, nada dessas coisas? Então, aqui nós temos cinco vacas perfeitas, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar bem rapidinho. Durante anos e anos foi procurado por essa vaca, pelos rabinos e tudo mais, e nunca foi encontrado. Agora, nesses últimos anos, eles encontraram no Texas, lá na América, essas cinco vacas e eles trouxeram aqui para esse local. Eu nem sei se pode revelar o nome, se puder, depois eu deixo aí para vocês, eu vou perguntar para eles. Porque existe uma crença da parte do islamismo, do Alcorão, de que quem tiver uma vaca vermelha vai dominar a terra. Então, as pessoas, eles tentam roubar essa vaca. E da parte do judaísmo, existe a necessidade desta vaca para poder consagrar o terceiro templo. Então, por muitos anos, eles procuraram. O que eu estou mostrando para vocês não é uma pegadinha, não é nenhuma fake news. De fato, hoje foi encontrado, nesses últimos anos, cinco vacas que são consideradas aptas e casher, puras para esse sacrifício. Detalhe, isso é algo que não é aberto e revelado para o público. Tanto que, quando nos permitiram vir até aqui, eles disseram que a gente não pode nem sequer chegar perto ou encostar a mão, porque elas deixam de ser casher, deixam de ser puras e aptas para esse ritual de consagração. Então, eu quis mostrar para vocês, só para vocês saberem um pouquinho mais, com isso, a gente não está afirmando que será reconstruído o terceiro templo, tá? A gente não está afirmando que será reconstruído o terceiro templo. Eu só estou dizendo que existem pessoas que têm essa intenção e que têm trabalhado para isso, tá bom? Então, para mais informações, segue o canal ali que eu vou compartilhando com vocês. Um abração e até mais!